A polícia militar prendeu em flagrante dois fugitivos do Centro de Progressão Penitenciária hoje de madrugada na região central de Rio Preto. Segundo as informações dos policiais, os suspeitos têm 39 anos. Eles foram vistos e abordados numa rua. Eles confessaram que fugiram do local. Os criminosos tinham passagens por roubo, furto e tráfico de drogas. Eles perderão a partir de agora o direito ao regime semiaberto e passarão a cumprir o restante da pena em regime fechado.